Música 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 O teste ergométrico, conhecido popularmente como teste de esforço ou teste da esteira, serve para avaliar o funcionamento do coração durante o esforço físico. Música Ele pode ser feito na esteira, ou na bicicleta ergométrica, permitindo que a velocidade, e o esforço sejam aumentados gradualmente, dependendo da capacidade de cada pessoa. Música Como se preparar para o exame para a realização do teste ergométrico, devem ser tomados alguns cuidados, como dois pontos não realizar exercício físico 24 horas antes de fazer o teste. Música Música Algumas complicações podem surgir durante o exame, como arritmias, infartos e até mesmo, parada cardiorrespiratória vírgula, principalmente em PSS e OAS que já tem algum problema grave do coração. Portanto, o teste ergométrico deve ser feito por um cardiologista. Música Música Saiba quais são os outros exames para avaliar o coração. O preço do teste ergométrico é de aproximadamente R$ 200,00. Quando deve ser F, E e T ou as indicações para a realização do teste ergométrico são dois pontos, suspeita de doenças que a circulação do coração, como angina ou pré-infarto, ponto e vírgula, investigação de dor no peito, devido a infarto, arritmias ou sopro cardíaco, ponto e vírgula, observação de alterações na pressão durante o esforço. Ponto e vírgula, na investigação de hipertensão arterial e L, ponto e vírgula, avaliação do coração para realização de atividade física, ponto e vírgula, detecção de alterações causadas por sopro no C.O.R.A.C. C.O.R.D.I.A.C. . . . . . . . . DOD é solicitar o teste ergométrico, quando o PAC e NTE TEM sintoma CARD e acento agudo ACOS como dor no peito aos esforços, alguns tipos de tontura, palpitações, picos hipertensivos, para, assim, ajudar a encontrar a causa. Quando não deve ser FE e TO este exame, não deve ser feito por pacientes que têm limitações físicas, como impossibilidade de andar, ou pedalar, ou que estão com alguma doença aguda, como o IMEA infecção, o que pode alterar a capacidade física da pessoa. Além disto, devido ao risco maior de complicações cardíacas, deve ser evitado nas seguintes situações 2. Suspeita de infarto agudo do miocárdio, angina DO peito instável, insuficiência cardíaca descompensada, miocardite e pericardite. Além disto, este exame deve ser evitado durante a gravidez, pois, embora o exercício físico, possa ser feito neste período, podem acontecer episódios de falta de ar ou enjôo durante o exame.